Fala aí pro Bonito, aqui é o Alessandro202, trazendo aqui pra vocês no nosso canal, senhores, mais um vídeo de reagindo, senhores. Eu sei que vocês andam gostando bastante desse tipo de vídeo, então é por isso que eu estou trazendo aqui com mais frequência no canal. E eu estou um pouquinho, preferosmente, um pouquinho atrasada em relação a esse aqui, porque esse aqui é um vídeo que fizeram pra mim de especial de 4 bilhões de inscritos, senhores. Tudo bem que a gente tá com 4.3, né? Eu tô aí 300 mil inscritos atrasada, porém ainda tô na casa dos 4, né? A gente tá ali naquela margem de erro de 3 pontos, né? 4.3? Se você tava aqui esperando esse vídeo sair, senhores, já desce aquele gostei e se inscreve no canal, moleque. Vem fazer parte do Bondi dos Bonitos, por quê? Porque nós somos o melhor Bondi do YouTube, moleque. Aqui só tem gente legal, não tem spam nos comentários e se inscreve no meu canal, entendeu? Por quê? Porque aqui só tem gente da hora, mano. Tá vendo que coisa diferenciada? Não tem spam e se inscreve no meu canal, mano? Mas eu tenho... O que eu tô falando? Mas você se inscreve no meu, entendeu? Você se inscreve no meu, não das pessoas que estão comentando aí nos comentários, entendeu? Clica no botão vermelho, se inscreva-se, que tem aí. Vem fazer parte do Bondi dos Bonitos e vambora pra mais um vídeo. Seguinte, galera. A production me mandou eu começar o vídeo neste minuto aqui. 1 minuto e 7. Não sei por quê, mas vamos lá. O que isso quer dizer? 4 milhões de bonitos. O especial. Central da Noob. Valeu, Central. Tamo junto. Tamo junto. Todos os portais. Meu Deus, que nostalgia. Moleque! Tamo aí! Quero fazer uma observação aqui. Seguinte, você que é mais antigo no canal, diz pra mim qual dessas quatro intros que eu já tive era a sua favorita, mano. Eu gostava muito dessa daqui, ó. Que era Bonsai Dance. Dance. Eu adorava essa intro. Eu adorava todas, na verdade. Eu gosto muito dessa daqui da animaçãozinha também, senhores. Comenta aí qual que era a sua favorita. 1, que foi a primeira de todos os tempos. 2, que foi a segunda, né? Que é a do Bonsai. 3, que era dessa musiquinha que tocou aí agora. Ou 4, que é a da animação, mano. Comenta aí qual era a sua intro favorita do canal. Se você prefere sem intro, comenta 5, né? Vamos lá. O que que... Vamos ver. O que que tem aqui? Parte 1. O que você faria pela Malena? Ai, meu Deus. Meu nome é Bruno e é isso que eu faço pela Malena. Que isso, Bruno? O que que tu vai fazer? Não, Bruno. Ele tá abrindo um ovo. Gente. Espero que você... Bruno, não come esse ovo, Bruno. Bruno. Bruno, não, Bruno. E voltou, o ovo voltou. Ah, eu não consigo... Ai, realmente, subiu, 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 subiu. Uh, subiu. Bruno, tu é hardcore, hein, Bruno? Uh, Bruno é hardcore. E ele tava o quê? Ele tinha uma água, uma Coca-Cola preparada ali. A gente é Coca. A Coca, eu falei? Ih, galera, esse que eu faço pela Malena. Gente, na moral, sinceridade, dá um like no vídeo aí pelo Bruno. Pelo Bruno. O Bruno comeu um ovo, moleque. Bruno comeu um ovo cru, Bruno. Não faz isso, Bruno. Tem salmonella, Bruno? Gente do céu, me sentindo culpada. Calma aí, o vídeo inteiro vai ser de pessoas fazendo isso. Não, Júlia, não faz isso, Júlia. Eu faria isso. O que temos aqui? Água, vinagre, leite. Meu Deus do céu, como assim? Quê? Água, vinagre, leite, refrigerante e ela intolerante à lactose. Ah, Júlia do céu, Júlia. Por que que... Pimenta. Eu vou botar tudo aqui dentro, ó. Ai, galera, por que que vocês estão... Gente... E agora é só bater. Eu tô me sentindo muito mal. Eu não tô com a mínima vontade de tomar isso. Então não toma, amiga. Não precisa. Eu não... Bonito não monte bem na cabeça. Vamos concordar, né? Nossa, isso daqui tá com fedorão de vinagre. Ai, eu vou morrer. Eu vou vomitar. Ai, eu não quero vomitar. Vamos lá. Amiga, sua louca. Dois. Ela vai beber. Não vomita, por favor. Se você vomitar, vomita junto. Ai, meu Deus. Não tô entendendo. Gente, por quê? Aí, sinceridade. Você tem que se inscrever no canal pela Júlia. Pela Júlia. Tá vendo por que que os bonitos são os melhores inscritos do Brasil, gente? Do mundo? Porque vocês são zica, gente. Pelo amor de Deus. Se inscreve. Botou bem no inscrito e se inscreve. Vocês vêm fazer parte do bond. Não precisa fazer esse tipo de coisa. Mas vêm fazer parte do bond porque aqui só tem B10, mano. Aqui só tem gente... Vamos continuar vendo aqui. Mas se inscreve. Ah, vai mais. Não, não bebe mais não, Júlia. Ai, gente, eu vou adiantar o da Júlia. Eu não... Eu vou vomitar. É isso que eu faria pela Malena. Não precisava, amiga. Não precisava. Será que são 17 minutos só de gente se ferrando por minha causa? Temos a Alana. Ô, Alana. A Alana já foi mais ligeira. A Alana foi o quê? Foi no doce. Nossa, não! É banana com molho de tomate, Alana. Não, Alana, sua louca. Alana, what are you doing, Alana? Vambora. Ai, gente, a Alana tem uma história muito legal porque ela e a mãe dela são UFC do canal. A mãe dela é um UFC do meu canal, mano. Muito zica. Mas não, Alana. Olha lá a mãe dela aparecer aqui, ó. Eu sou uma senhora. Olha lá. Eu posso fazer essas... A mãe dela tá junto, mano. Ela... Ai, Tia Lu. Loucuras. Gente, ela tá muito nervosa, amiga. Eu não sei o que eu faria pelos 4 mil e dois avanços. Não, Alana, não. Alana, amiga. Ami. É muito... É. Ah, não tem que comer. Pô, mas Alana, eu te amo, mas não dá, não. Tadinha. Ai, gente, coitada. Não, amiga. Não come isso, mano. Ai, galera. Vocês são muito demais. Vocês são muito sensacionais, cara. Vocês são foda. Ai, ela vai vomitar. Ela vai agorfar. Não, não. Adianta, adianta. Pode parar. Cala, eu tô bonito. Cala, eu tô bonito. Cala, eu tô bonito. Cala, eu tô bonito. Esta cara... Ô, Alana, amiga. Olha só que... André, ô, André. Você também é outro vida louca, né? E eu vou botar parte de gente na minha cara toda. E eu vou ver quanto tempo eu aguento com a parte, que a parte também. Não, gente. Não faça isso em casa, pelo amor de Deus. Arde. É ruim. Pode dar ruim no olho, André. Oi, meninas. Tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês. Amigo do seu, André. Caraca, tá ardendo muito. Não me diga. Meu Deus, gente. Gente, não faça essas coisas. Eu não faço aquela malena, né? Pelos quatro mil... Mano, eu não vou conseguir me escolar o olho aberto. Olha, meu... Caraca, não dá. André. Olha aqui. Você me pegou a sobrancelha. Nova mola, tá, menina, sobrancelha, ó. Tá vendo? Oi, meninas. Tudo bom? André, tira isso da cara, gente. Vocês são loucos, mano. Vocês são hardcore, por isso que eu amo vocês. Tira da cara, que agonia. Isso é pelos quatro milhões. Mães. André, seu coisa louca. Quatro milhões, tem que viria. Nossa, que tardia no mês. Eu tô até com medo do que vocês fariam no cinco, né? Então se inscreve aí, mano. Se inscreve agora. Rola cinco, senhores. Olha o que vamos. Aqui é a Letícia. Letícia. Bonita, o Liot. Amiga... Ela deu... Eu estou de bermuda e não sei o quê. Nossa, ela se jogou com o celular ainda, amiga. Sua louca. Devia estar um frio. Nossa, eu tô toda cagada. Tá mesmo, viu? Não queria falar nada não. Letícia vai pular na piscina de roupa. Deixa todo mundo toda cagada. E deu muito pouco, então eu vou pular mais uma vez. Ela vai pular... Tá muito gelado, muito mesmo. Amiga, Letícia, do céu. Com o celular. O desespero dela. Ai, tadinha. Resolvi pular mais uma vez, porque mesmo assim ficou pisquendo. Ela pula três vezes. Tô começando a achar que essa piscina tava... Era uma delícia ainda gelada, viu? Porque pra pular três vezes, ou é muito amor, ou a piscina realmente tá uma delícia. Morrendo de frio. Olha o meu cabelo, meu Deus. Letícia, do céu. Por quê? Tô toda cagada. Meu Deus. Vai entrar no banho quente, Letícia? Meu Deus, isso? Passou a bola pro Gabriel. Bem, bem, bem não dá, né? Porque o que eu vou comer, eu vou fazer aqui agora. O que ele vai comer, mano? Então, gente, eu tô aqui hoje pra gravar o desafio. Gente, por quê? Tem aqui umas coisas... Não, gente, não. O que eu faria pela Malena? É o que eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Aqui eu tenho suco de uva. Suco de uva, tá, gente? Suco de uva aqui. Eu tenho aqui alho frito. Triste, né? Coloral. Suco de uva, coloral, alho frito, mostarda. Caputino. E vinagre. E vinagre. Não! Nossa, essa daqui tá muito nojenta, o cheiro tá péssimo. Eu imagino. Não, cara, não, cara. Olha. Ele vomitou! Corta, produção, põe pro próximo, que eu não quero ver ele gorfando. Nossa, não, eu vou gorfar aqui também. Olha a cara dele, tadinho. Valeu aí, Gabriel. Não precisava, mas a gente agradece mesmo assim, né? Fala aí, meu bonito. Eu sou a Tefis, da Roma Malena My Girl. E hoje eu vim gravar o desafio. Tefis, minha fia, o que você vai fazer? Olha, ela tem o livro do canal, senhores. Se você não tem meu livro, tá aqui embaixo na descrição, senhores. Ela também tá usando a camiseta do canal. O canal tem loja, hein? Tem camiseta, tem o livro na loja também. A almofada, pô, senhor, um monte de coisa. Confere o link que tá aqui embaixo na descrição. Os senhores, vai lá na nossa loja do canal, porque bonito que é bonito, tem as camisetas do canal. E eu vou passar pasta de dente. Ela vai passar pasta de dente na cara também, gente. Pelo amor de Deus, tadinha. Não, gente. Ela vai passar bem embaixo do olho, na pior parte. Pais, mães, não fui eu que mandei eles fazerem isso. Eles fizeram porque ela tá chorando. Que veio muitos milhões, miga. Mas tira essa pasta da cara, por favor. Tchau, Tefis. Olá, pessoal. E as minhas? Hoje eu vou fazer o desafio. O que eu faria pela Malena? E as minhas? Eu estou aqui com o nosso querido gengibre. Gengibre. Vamos comer. Ela vai comer um gengibre cruzão, mano? Gengibre cruzão não é bom, não, mano. Oh! Eu dou. Eu dou. Você dá uma mordida. Parece que tomou um choque do gengibre. Olha lá. Eu dou. Eu dou. Eu dou. Amiga, por quê, Yasmin? E é melhor que ela sai pulando de felicidade, viado. Como assim? Minha boquinha. Minha boquinha. A Yasmin está bem impactada com o gengibre. É sério, é muito ruim. Tem baba aqui, Yasmin. Tem. Esse aí é o desafio. Yasmin, tem baba aqui, Yasmin. Olha que eu estou falando da minha vida. Ela não tirou a baba. Parte 2. Videozinhos para você. Oi, Malena. Aqui é o André. Vídeo de pedro de abril. Já estou nos 4 milhões. Ah, não, gente. Aí eu vou parar. Por quê? Porque aí é aquele recadinho do coração que é o quê? Eu vou chorar. Então eu vou fazer isso sem estar gravando. Tá bom? Por quê? Porque aí esse aí é o meu momento, entendeu? É o meu momento com vocês. Eu não quero chorar no canal. Ainda não. A gente chora sempre no último vídeo do ano, mano. Nesse aqui, não. Mas eu quero agradecer a todo mundo que fez essas doideiras aí que... Obrigado pela intenção. Não façam isso jamais, entendeu? Você que sai de casa, não faça esse tipo de coisa. Porque, Senhor do céu, não é legal. Você pode passar mal. Vocês são doidos, mano. Por isso que os bonitos são o melhor fandom do YouTube, galera. O bonde dos bonitos é o melhor bonde da vida, cara. Então vem fazer parte dessa família doida que somos nós, cara. Eu tenho certeza que você vai gostar. Tem muita gente legal aqui que acompanha o canal. Com certeza você vai fazer amigos. Então clica no botão vermelho que te inscreve. Esse aqui tem aí embaixo. Ou se você preferir, dá a dedada na minha cara que está aparecendo ali do outro lado. Senta o dedo na minha cara, mano. Clica assim. Põe a mãozada. Se inscreve no canal. Ativa as notificações porque a nossa programação de férias está frenética. Vai ter muita live e você não pode perder. Fechou? Então, meu povo, a gente vem ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que participou do especial. Tamo junto. Rumo a 5, hein, mano. Se inscreve. É nóis. Fui. Tchau.